Quem está empolgada com uma possível saída de Salles é a senadora Cátia Abreu. Ela afirmou nas redes sociais, o Brasil e o mundo esperam uma boa notícia na área ambiental há muito tempo. E a melhor notícia que poderíamos ter nas próximas horas seria a saída de Ricardo Salles do Ministério. Tenho esperança, foi a postagem da senadora Cátia Abreu. E aí, Zé, será que pode ser aceito, a risco de que seja aceito esse pedido aí movido pelo PT para tentar tirar do cargo o ministro do meio ambiente, Zé? É, para demitir o ministro por aqui é muito simples, é só assinar o diário oficial, assim como nomear o ministro. Mas antes de assinar o diário oficial, é preciso ter o trabalho de passar por uma campanha eleitoral e ganhar uma presidência da República. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem aqui na live que ele é um ministro excepcional. E eu sempre repito aqui de que o Ricardo Salles não tem uma política ambiental, não é dele. O governo do presidente Jair Bolsonaro, todo governo, tem uma política ambiental e do agronegócio. E andam juntos. Houve um momento, inclusive, que havia um projeto para unificar as duas pastas. Eu acho que é possível fazer isso. O agricultor tem que ser e é o melhor amigo do meio ambiente da terra, porque se não houver qualidade de terra, não há produção. Então, é preciso unir. Só que aqui no Brasil, o Ministério do Meio Ambiente é o Ministério de Entraves em Licenças Ambientais. Para se duplicar, não é construir uma nova, não. Para se duplicar uma rodovia, só a licença ambiental demorava lá para 10 anos. Eu sei de casos aqui de que para abrir uma micro, uma micro geradora de energia, a licença leva 6 anos. Em 6 anos dá para mudar a matriz energética de um país. Quer dizer, não é possível. E esta agilidade do Ministério acabou incomodando muita gente. Veja bem, nós não estamos falando aqui de concessão automática, mas dizer sim ou não para projetos importantes seguirem adiante. Então, o que o ministro Ricardo Salles está fazendo é um ato de coragem. Eu perguntei a ele aqui sobre os processos. Eu desconfiava de que existiam outros processos que estavam iniciando. Ele vai sair do governo com a fila enorme de processos exatamente por esse cerco judicial. E não adianta o PT se animar, porque o Alexandre de Moraes já analisou o pedido de afastamento dele e negou a Polícia Federal. Mas afastar um ministro diante de uma investigação preliminar, onde fica muito claro ali que ele não está envolvido em regularidade, né? Se houve irregularidades lá em alguma fiscalização, que os responsáveis sejam punidos e pronto. Agora, o PT tirar um ministro aqui da esplanada, desnomear o ministro do presidente Jair Bolsonaro, aí é o fim do mundo, né? Aí ele poderá também ir à justiça para pedir para nomear o Zequinha Sarney ou outro indicado pelo PT. E aí, Augusto, o que acha dessa possibilidade? Alexandre de Moraes tirando o ministro. Bom, isso que o Zé disse é perfeito, né? O PT, que teve 300, 400 ministros demitidos por corrupção, e agora com a ajuda da senadora Cátia Abreu, nesta encarnação, né? Ela já reencarnou em várias entidades, né? Nunca se sabe o que ela vai dizer, mas com a ajuda da Cátia Abreu, eles estão querendo tirar o ministro antes que se prove qualquer coisa contra ele. É a única oposição do mundo que quer formar o governo.